Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. A cidade de Stuttgart, no sul da Alemanha, tem uma forte ligação com os caminhões. O passado, o presente e o futuro se encontram por lá. Em mil oitocentos e noventa e seis, quando as ruas ainda eram de terra, Gottlieb Daimler teve a ideia de adaptar seu motor a gasolina num carroção de madeira. O inventor nunca poderia imaginar o tamanho do sucesso. Em mil novecentos e vinte e seis, sua empresa se uniu com outra pioneira e nasceu a Mercedes-Benz. Hoje, essa história está preservada num museu incrível. É um prédio futurista com nove andares e mais de mil e quinhentas peças em exposição. Toda a história dos caminhões está lá, desde os primeiros modelos, passando pela chegada do diesel até os campeões da Fórmula Truck. Além do museu principal, a Mercedes-Benz mantém outros espaços históricos, dedicados aos fundadores e a saga do 4x4 Unimog. Pena que tudo isso está tão longe, não é mesmo? Mas você sabia que é possível conhecer cada detalhe dessas coleções pela internet? No seu computador, tablet ou celular, você consegue fazer uma visita completa. É só entrar no site www.mercedes-benz.com barra museu 1, com M no final mesmo. Usando o tradutor do Google Chrome, fica muito fácil entender tudo. Dá até para comprar umas lembrancinhas e receber aqui no Brasil. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.